A presença dEle, com ação de graças, vamos nos louvar, nós se louvar. A presença dEle, com ação de graças, vamos nos cantar, nós se encantar. Dá glória e honra, pode se dar ao rei, Cristo, o nome sem igual. A presença dEle, com ação de graças, vamos nos louvar, nós se louvar. A presença dEle, com ação de graças, vamos nos louvar, nós se louvar. A presença dEle, com ação de graças, vamos nos cantar, vamos nos cantar. Dá glória e honra, pode se dar ao rei, Cristo, o nome sem igual. A presença dEle, com ação de graças, vamos nos cantar.